Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de jogo de terror, que vai ficar uma belezinha, né? E ele vai acontecer assim agora, gente. As frequências serão semana sim, semana não. Então uma semana é conteúdo mais tradicional do canal e depois a gente volta com esse projeto aqui, certo? Então a gente vai andando com ele, bem devagarinho, bem calminho, pra chegar no nosso verdadeiro final objetivo. Pode ser o primeiro, se tudo der certo. Que é um demo jogável. Um demo jogável é a minha garantia pra vocês desse projeto. Assim como a gente conseguiu ter, querendo ou não, né? Do nosso Brutal Battleberries. Tem uma versão aí que você pode conferir como é que ficou as primeiras ideias pra aquele jogo. Antes da gente começar isso daqui, eu queria agradecer demais todos os comentários e sugestões que vocês deixaram pra mim. No último vídeo do projeto tem muita coisa que vocês falaram que eu implementei aqui nas mudanças que eu fiz. Mas porque esta semana, né? Este dia de trabalho nesse jogo, eu queria avançar nos conceitos desse nosso personagem, nesse nosso antagonista principal. E eu senti que a gente precisava de mais distanciamento da nossa referência, né? A ideia é ser uma paródia, mas não é estar tão próximo assim. Eu acho que ao invés de ser uma paródia direta, em que a gente só muda um detalhe ou outro e mantém, eu acho que é mais seguro pra gente aqui, né? Se a gente quiser avançar com isso, que ela tenha um pouquinho mais de autoralidade, né? Então talvez a gente tenha que abarcar com grandes mudanças pra que isso fique realmente seguro e divertido pra mim também. Eu tava vendo que isso que a gente fez no primeiro dia é a primeira ideia, sabe? É a primeira coisa. Então hoje eu peguei pra produzir variação. Eu queria testar coisas diferentes e ver quais delas vocês gostam, se vocês acham interessante aí. Eu cheguei num resultado aqui que eu gostei bastante. Mas eu quero ver o que vocês vão achar. Normalmente nesse projeto, né, eu queria começar a gravar pela manhã e terminar o vídeo lá pela tarde, né? Mas essa manhã eu tava com a rinite muito afetada, então até comecei a gravar o vídeo, mas decidi parar porque eu tava espirrando que nem uma máquina. Mas eu continuei desenhando, fiquei quieto ali, espirrando e desenhando. E eu criei várias coisas que eu quero apresentar pra vocês, alguns resultados e alguns processos também. Pra isso, a gente precisa ir lá pro Photoshop. Antes da gente fazer isso, fica aqui o aviso de que agora, dia 8 de agosto, vão começar as promoções com descontos de 50% em todos os cursos de desenho e pintura 3D aqui do canal Brush Rush. Então fica ligeiro, entra no link que tá na descrição ou em brushrush.com.br pra você não perder esse cupom e aproveitar mais essa promoção de descontos aí. Fechou? Vamo lá! Primeira coisa que eu fiz hoje cedo foi desenhar este nosso personagem com aquele recurso de simetria do Photoshop, né? Essa brabuleta que fica aqui em cima. Eu usei ela e acabei criando aqui esse desenho todo verticalzinho pra ele ficar bem bonitinho aqui, pra ficar mais fácil também de fazer a primeira proposta que eu queria pros nossos conceitos, que era o quê? Variação de cores. Eu queria ainda brincar com esses tons. Eu sinto que duas coisas fazem esse boneco ser muito derivativo ainda da nossa referência original. Que é o quê? O formato, né? O formato dessa garrafinha é muito parecido. Eu tentei deixar ela mais, tipo, aquadradada em cima, né? Mas ainda assim é muito próximo da cabeça normal, vamos dizer. A diferença é isso, né? Então é uma diferença muito pequena aqui ainda, na minha opinião, com relação ao nosso personagem original. E o quê que tá... Se ele fosse assim, daria mais medo até, né? Que coisa horrorosa! Outra coisa que eu fiz também, eu decidi tirar todos aqueles brilhos, aquelas coisas malucas que estavam acontecendo dentro dos olhos, porque eu senti que aquilo lá... Aconteceu um pouco do que tem hoje com o Pennywise novo, né? O Pennywise novo, ele é tão maneiro que ele perde um pouco do elemento do medo, do simples medo de algo que é cotidiano, né? Então eu quis deixar esse rostinho mais amigável, mas ainda assim esquisito, sabe? Então eu espero ter funcionado aí. Apesar que eu tenho muitas coisas aqui que eu tô tirando direto do design novo do Pennywise também, que eu gosto bastante. Dito isso, gente, o quê que eu fiz? Eu fiz esse modelo, né? Coloquei ali as cores e, tendo o desenho novo todo em camadas, eu consegui apropor novas ferramentas pra ele, né? Novas cores pra ele com essa ferramenta. E o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui e transformei em duas opções aqui. Dois novos sabores de Gorley aqui, né? Um dos comentários que foi muito válido, que eu recebi com relação à paleta de cores desse primeiro, tem dois comentários, né? O primeiro, que parece o Midoriya, parece o Deku, do Boku no Hiro. E é verdade, a roupa tem um tom muito próximo e esses pedacinhos em vermelho, né? A bluva branca. Lógico, ele também parece um desenho animado por causa disso, né? Esse desenho animado meio Disney da vida, né? Meio bonequinho... Nem chamaria de Disney, né? É lógico, é Disney porque o Mickey se veste assim, mas é esse Rubber Hose, esse bonequinho Cuphead, né? Mas, o que eu tentei fazer? Tentei trazer esses dois outros sabores aqui. Um sabor meio açaí, que é esse mais arrocheado, e um sabor laranja, pra ver como é que ficava. E eu sinto só pra gente ter cores que não são próximos do verde, eu acho que a gente já fica num ambiente mais seguro, e dá pra explorar algumas outras ideias de frutas relacionadas também, né? E outra crítica quanto à primeira paleta de cores, era que parecia também um galão d'água, né? Então era o Midoia com um galão d'água na cabeça. E, de fato, parece muito com essas duas coisas. Esses dois, eu acho que eles fogem um pouco disso. É engraçado que dá pra até imaginar agora um esquadrão, um batalhão desse tipo de bicho, né? Cada um com uma cor diferente. Mas eu tava inclinado a gostar mais desse roxo, especialmente que a gente podia usar o açaí como fruta, e eu acho que é muito legal nessa vibe de tentar fazer um jogo que tem uma pegada bem brasileira, e eu não queria usar o Guaraná, né? O Guaraná em si. Então eu falei, quem sabe focar mais no açaí vai ser uma forma da gente fazer essa paródia ficar mais inteligente, né? Em vez dela ficar menos. Então a primeira grande mudança que eu fiz aqui foi apresentar essas duas ideias, e eu gostei muito dessa ideia do meio. Porém, a outra parte que eu achava que precisava de mudança, né? Depois das cores, era a silhueta geral do personagem, que tava muito parecida ainda, né? Com aquilo que é o verdadeiro terror da publicidade brasileira. Ainda assim, um grande primor. E a outra parte que precisava com certeza mudar é a silhueta como a gente conversou aqui. Então eu quero mostrar pra vocês rapidamente como foi o processo de elaborar novos formatos de cabeça pra esse bicho. Isso daqui que vocês tão vendo, gente, foi quando eu comecei a gravar. Eu tava falando assim, não, eu vou só fazer aqui um estudinho, né? Eu não vou usar isso no final das contas. Mas eu acabei gostando da proposta e decidi manter e começar a gravar de fato, né? Eu procurei garrafas com formatos diferentes, garrafas que tinham ali toda essa topologia própria. Uma de suquinho ali em cima, uma outra mais compridinha em cima. E essa daí foi inspirada, essa que vocês tão vendo agora, inspirada na Coca-Cola. Então eu achei muito legal poder utilizar garrafas de formatos diferentes pra criar ali novos formatos de cabeça, né? O primeiro é meio besta. O segundo eu gostei bastante porque ele realmente é muito diferente do Dolinho, né? Então eu falei, pô, eu acho que tem um potencial legal aqui. E esse último, eu acho que até já existe por aí um corotinho, né? Mas é a lata, né? A garrafinha do corote que é bem arredondada. Eu pensei em deixar ela super redonda e fazer uma big cabeçola bem arredondada aí pra esse personagem. Esse tom, ele tá um pouco mais azulado, né? E eu acabei vendo que em muitas referências, em muitas fotos que a gente tem do açaí, o açaí tem uma pegada muito mais vinho e muito menos azul, assim, blueberry, né? Isso aí é muito blueberry da vida. Eu queria pegar mais o açaí. Então eu peguei uma fotografia, puxei uns tons dali, tentei ver como é que ficava e tentei aplicar algumas dessas influências aí em cima desses personagens, né? E voltei pintando e refinando um pouquinho esses rostinhos. Essas cabecinhas aí foram um grande ponto de partida pra próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês ao final desse processo, que é a nova proposta pra esse personagem, né? Ela tá um pouco mais refinada, eu acho, um pouco mais diferenciada. E eu acho que isso é muito legal, porque eu quero ter um senso de autoria em cima desse personagem também, né? Eu não quero que ele seja só uma... Atirei o nariz e troquei a cor, sabe? Eu não quero, adicionei um dente. Lógico, todas essas mudanças continuam aqui nesse, só que a gente tá começando a agregar novas ideias em cima disso. O nome, eu ainda fico assim... Se não rimasse com Dolly, talvez fosse mais legal ainda. Ficaria um pouquinho mais, assim, indireta a conexão. Mas eu ainda não pensei em nada novo. Fico aí deixando pra vocês sugestões. Vocês conseguem... Eu fico aí, não. Eu peço pra que vocês enviem aqui nos comentários sugestões de nomes que possam combinar com açaí ou alguma coisa que tenha a ver com fruta roxa, sabe? Talvez possa ser só uma uva mesmo, ou alguma coisa do gênero. Mas eu queria muito nomes que focassem em conectar com a fruta e a gente tentar fugir da rima com Dolly, certo? Do L-I. Mas ainda assim a gente conseguiu fazer o tirininho, o bonequinho, né? O craquinho, o todinho, né? Eu tava pensando, né? O todinho é muito mais a base pra todas essas variações do que qualquer outra coisa, né? Curioso. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou então. Então pra essa primeira nova proposta aqui do design do personagem eu tenho o formato de garrafa. O formato de garrafa é a base pra esse boneco, né? E faz todo sentido que a gente tenha isso logo no começo. Então agora nós temos aqui a garrafinha base. É essa aqui, a funila no topo e é mais achatada embaixo. Eu tô tentando usar isso pra construir aqui o nosso personagem novo que é este mascotinho aqui. Esta é a versão mascote cartunizada, fofa, bonitinha desse nosso novo produto, né? Ele tem ali o G no peito, sapatinho vermelho, luvinhas brancas como qualquer bom personagem dos anos 30 nas animações americanas. Também tô tentando fazer os olhos dele bem compridos e verticais, né? Pra ter esse exagero, esse diferencial estético nele. As bocheças também um pouquinho rosadinhas. E aqui tá como ficou a versão mais finalizada, mais realizada desse design, certo? Eu peguei aquele modelo ali, todo simétrico, e apliquei algumas mudanças. Deixa eu dar um zoom aqui só pra vocês conferirem a ideia pra essa nova cabeça. Eu sinto que ele me dá medo. Eu gosto dele, assim. Eu tô achando realmente mais interessante do que o primeiro. Eu quero ver qual vai ser a reação de vocês. Porque eu realmente quero ficar longe daquela primeira ideia. Aquela primeira ideia, ela é legal, mas eu sinto que além de perigosa, judicialmente, ela é muito, muito fácil de chegar. Eu acho que aqui a gente tá chegando num lugar realmente mais interessante. E eu pensei numa arma pra ele. Eu pedi essa sugestão pra vocês também. E algumas pessoas sugeriram isso. E eu achei que foi um ótimo casamento, assim, com esse personagem. Muitas pessoas disseram pra fazer um abridor de latas gigante. Alguma coisa que desse pra arrancar a cabeça das pessoas. Achei divertido. Achei que visualmente podia ficar meio estranho, meio cômico demais. Não sei. Apesar que, né, do jeito que o bicho já tá aqui. Algumas pessoas falaram de ferramentas que poderiam estar disponíveis na fábrica de refrigerantes. Então, talvez um grifo grandão daqueles bruto mesmo, né, pra apertar parafuso. E eu fiquei, na minha cabeça, ficou assim, hum, apertar parafuso. Desencaixar tampas. Esmagar crânios, né. A minha cabeça começou a pensar que talvez pudesse ter alguma coisa aí. Muita gente falou também de garrafa quebrada. Garrafa quebrada eu achei que é uma ideia boa, né. Ela tem tudo a ver com a ideia, mas ela é muito direta, né. Ah, ele é uma garrafa, ele tá segurando uma garrafa. Aí eu achei que ficava meio repeteco demais, eu não sei. Eu gostei mais, eu achei que poderia ser mais imponente a ideia de uma arma bem grandona, bem pesada. Que seria um elemento também pra produzir, como muita gente comentou, sons pelo gameplay. Coisas que podem estar associadas ali, né. Talvez seja algo que a gente use no jogo também, ou procure, ou tenha que usar. Eu não sei. Eu acho que pode ser um elemento mais útil pra gente ter uma ferramenta grandona de fábrica. E acho que casa com essa nossa história de um ex-funcionário também que tava por ali, né. E eu sempre imaginei essas garrafas sendo feitas de plástico ou de alguma coisa do gênero. Então, não sei como encaixar. Já que é fácil encaixar garrafas num ambiente ali, não tem problema. Até a Coca-Cola tem AKS, né. Então, esse não seria o maior problema. Mas, tá aqui a minha ideia, gente. Aqui eu fiz um rascunho dele em preto e branco, praticamente. Pra vocês verem a ideia dele carregando. Um poderoso, pesado e grotesco grifo americano. Aqueles bem parrudo mesmo de empresa. Pra apertar parafusos grotescamente gigantes, certo. Então, eu acho que dá pra fazer uma bela matança com esse tipo de arma. Dá pra fazer um estrago bonito aqui nas criaturas. Acho que vai ser bem legal. Gente, o design tá vindo pra esse caminho. Quero saber o que vocês acham. Se vocês acham que faz sentido. Porque, infelizmente, a gente tem que sair de algum lugar, né. Aquele primeiro que a gente fez vai ser um ponto de partida. A gente tem que ir pra um outro lugar que seja mais diferente. Tanto em cores como em silhueta. Eu acho que aqui a gente já tá num lugar muito mais seguro. Muito mais legal. Onde dá pra gente elaborar muitas ideias em cima disso. Sem ficar perdido só em remeter a uma paródia, né. Ainda assim, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham. Tem outras cores, outros sabores, outras coisas que podem funcionar aqui. Deixa pra mim nos comentários. E o que eu mais preciso, gente, agora é realmente do nome. Um nome que não precisa começar com G. Pode começar com outra letra. Mas que tem a ver com açaí. E eu tava pensando, será que só açaizinho? É o açaizinho. Eu não sei. Eu não sei se é... Sabe? Tá aí essa segunda ideia agora. Nosso segundo dia trabalhando com os conceitos desse jogo. A gente vai trabalhando juntos assim. Vagrosamente. Usando as suas contribuições. A gente vai avançando, certo? Gente, esse foi o nosso vídeo. Então aqui com o segundo dia de trabalho do nosso Gorli. Eu fiz aqui meio que um repassando com vocês as coisas que eu fiz hoje. Porque eu não pude gravar ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí pra mim as suas opiniões. As suas considerações. As suas sugestões. Que eu estou lendo todas elas. E aqui batendo na minha cabeça. Vem pensando o que faz sentido. Pra gente criar um negócio assim bem divertido. E bem autoral também. Ok? Galera, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! E aí